Oi aí, pessoinhas! Eu sou a Luísa, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bom, pessoinhas, no vídeo de hoje, a gente tá fazendo o banner de 40k junto com vocês, gente. E eu queria muito agradecer, porque é mais uma conquista aqui do canal esse ano, tá? Falta, no mais ou menos, dois meses pra acabar o ano, eu bati 40k, gente, tô muito obrigada. 40k não, gente, 44k e 300, muito obrigada. Mas o banner vai ser de 40k pra ficar no total certinho, tá, gente? Porque não quero colocar 44k, quero pôr 40k. E eu vou postar, bom, como vocês viram, acabou a série da Lu aqui no canal. Se vocês quiserem, eu faço outra. Vou voltar a postar mais vídeos, porque eu fiquei 4 dias sem postar. Mas aqui nos shorts eu fiquei super ativa, postei várias coisas. Voltei com a série de fake chat, eita, com a série de fake chat ASMR, só que tá um pouco mais diferente, tá, gente? Lembrando que como tem ironia, eu não falo assim na vida real, não sou assim na vida real. Eu não escrevo assim, eu não uso esses emojis, tá? E tem muita gente que não me conhece, que me conhece, que acaba me conhecendo pela série de fake chat, que vem comentando que o barulho dá agonia. Gente, abaixa o som, não gosta, é só abaixar o som, tá ligado? Se você não gostou de assistir, simplesmente aperta que você não tem interesse e vaza. Tipo, não precisa comentar coisa sem noção, tá? Porque eu vou responder, sabe? Eu tô sempre agradecendo aqui na comunidade do canal, pelas metas que a gente tá batendo aqui. Então, fiquem ativos aqui, porque é pra vocês verem os textinhos e tal. Me sigam aqui nas minhas redes sociais, que é meu Wings e meu TikTok. E aqui no meu Pinterest também, que o link das minhas redes sociais tá aqui. E, gente, tô quase batendo 5 milhões de visualizações no canal todo, tá? Então, muito obrigada. Pra quem perguntou se eu vou continuar na era de Halloween, não, gente, eu não vou, porque o Halloween já acabou. Então, eu não vou continuar na era de Halloween, mas também não vou entrar na era de Natal, porque, tipo assim, faltam 2 meses pro Natal ainda. Então, eu vou voltar pra era normal dos eutelas. Aí, quando eu tiver 15 de dezembro ou 5 de dezembro, por aí, eu entro com a era de Natal, tá, gente? E só pra falar pra vocês, vai ter comemoração dos 40k, eu vou fazer um bolinho igual eu fiz com 10k e 20k. Eu vou filmar e postar pra vocês, tá? Porque eu filmo esses momentos pra deixar marcado aqui no canal. Então, é isso. Sem mais enrolação, gente, bora aqui no Pinterest. Tô falando muito rápido, então eu tô ofegante. Não sei que foto eu vou estar pegando. Eu já tava procurando, mas não achei nenhuma legalzinha. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu pego coreana, alguma coreana, asiática, enfim. Eu vou dar uma olhadinha. Gente, já peguei a menina, tá? Depois de um tempinho eu achei. Eu ainda não gostei tanto, mas depois eu vou tentar fazer um diferente. Mas eu achei bonitinha, tá? E já peguei também a base de banner e agora eu vou tirar o fundo. Aqui, gente, tá tirando. E na hora que eu tô comendo chiclete. Ó, pronto. Prontinho, gente. Já tirou sozinho, né? Agora eu vou limpar aqui. Pronto. Agora eu vou entrar aqui no Pixel Lab pra poder fazer o banner, né, gente? Vou pegar a imagem. Trocar o tamanho, gente. Eu sempre uso essa desde 2019, tá? Porque eu acho muito boa e muito certinha, sabe? Eu já tô acostumada com ela. Gente, é muito lindinha, sério. Olha. Eu vou deixar ela aqui do lado pra poder pegar a cor, tá? Deixa eu ver. Não sei se eu pego mais puxado pro rosa ou pro bege, tá ligado? Não, gente. Meu Deus, que eu vi. Gente, eu não tava achando esse bagulho aqui que é pra colocar a cor. Aí agora eu achei porque eu tinha feito um negócio errado. Ai, tô ofegante, gente. E vou colocar aqui. Pra ficar bem bonitinho. É, tiver a cor. Gente, eu não sei se eu pego o rosa bem clarinho assim, tá ligado? Ah, gente, vai ser o rosinha. Assim, assim, assim. Gente, eu não vou falar quase nada, tá? Só pra poder fazer o banner mesmo. Misericórdia, gente. Mentira que vai ficar assim. Calma. Era pra menina ficar em cima, gente. Deixa eu ver se não dá pra fazer. Não, então eu vou copiar. Aí ela fica em cima e vou copiar de novo, cortar e virar pro outro lado. Beleza, gente. Agora eu vou dar um zoom pra ficar bonitinho. Gente, sabe o que acontece? O YouTube acaba com a qualidade, juro. Quando coloca, ele acaba com a qualidade. Nossa, dá muita raiva, misericórdia. Dá muito ódio. Aí eu tenho que ir lá no... Como que é o nome do negócio que arruma a cor? A cor não. Ah, sei lá. Remini? Ai, gente, não sei. Pra arrumar. Tenho que ir lá pra arrumar. Gente, ficou assim, ó. Eu espero que esteja bem alinhadinho, porque eu sou míope, brincadeira. Mas, tipo assim, eu não consigo saber se tá certinho. Então eu espero que esteja. E eu vou salvar assim mesmo, gente, porque achei que tá bonitinho. Galera, agora bora aqui pro fondo, pra poder colocar os emojis. Deixar tudo lindo, maravilhoso e perfeito. Bora lá. Colocar aqui os negócios. Misericórdia. Bugou. Aí, foi. Pra poder colocar os emojis, tudo certinho. Bora lá. Deixa eu ver. Não quero colocar emoji repetido, já cansei. Eu cansei de uns emojis, gente, juro. Tô falando muito essa palavra, eu não tô gostando. Deixa eu ver. Tem a florzinha, gente, que eu sempre gosto de pôr. Não é essa, é essa. Mas eu vou colocar essa hoje. Eu quero colocar um copo de leite. Leitinho, gente. Será que eu põe o leitinho ou o café? Ou esse? Gente, vai ser o bule. Bem aleatório, é. Bem aleatório. Hum, que é mais de rosa. Aí tem esse laço aqui que eu não gosto tanto. Tem o ursinho, a varinha. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, 10, gente. Faltam só dois. Agora eu vou pegar a flor. E, talvez, o copo de leite aqui. Beleza. 4, 5, 6, 7, 8, 10, certinho. Copiar pra não perder. Agora eu vou colocar. Gente, terminei. Já botei aqui os emojis, tudo bonitinho. Agora vem, gente, o nome do canal aqui. Com a fonte de blacklisted, como sempre. Desde 2019, com essa fonte, gente, sério. Deixa eu colocar a cor bonitinha. Gente, sério, valeu mesmo pelos 40k. 41k, 42k, 43k. E agora é 44k. Valeu, tá, gente? Muito obrigada. E deixa eu ajeitar aqui. Pra ficar bem bonitinho. Nossa, a gente fazia o quê? Acho que uma semana que eu não fazia banner assim. Já tava com vontade de fazer. Pois é, gente. Agora, tem que pegar uma fonte diferente. E bem bonitinha. Não sei qual. Mas eu vou... Acho que é essa aqui, ó. E coloca, tipo... Não, gente, não é essa aqui, não. Aqui, ó. Ô, lasqueira. Errei. Adorela. Aí, coloca ela aqui de novo. Misericórdia. Pronto, foi. Aqui, o stroke, a sombra, vai ser essa cor aqui. Eu fiquei rouca do nada. Vou botar assim. E esse aqui, vou colocar no 50. Eu sei que não se fala botar, mas tô falando assim porque eu tô com pressa. Eu quero colocar logo. E mostrar o resultado. Gente, eu fiz aqui falando, somou mais de 40k de pessoinhas. E aí, eu vou colocar assim. Esse fundinho aqui eu vou colocar um pouquinho mais escuro. Vou diminuir. Vou ajeitar aqui pra ficar bem bonitinho. Gente, não era pra tá assim. Era pra tá, deixa eu ver. O stroke era pra tá dessa cor, eu acho. Hum, não sei. Vou pôr assim mesmo. Vou diminuir aqui. E acho que eu vou deixar assim, gente. Se eu aumentar. Calma. Ô, coisinha chata, viu? Que fica saindo. Não sei que jeito eu coloco. Calma, deixa eu diminuir aqui. Gente, vou colocar diminuído mesmo. Bom, eu vou salvar e ver como vai ficar. Ficou assim, gente. Eu vou olhar pra ver se, tipo, não vai ter nenhum erro lá na hora de colocar. Deixa eu ver. Acho que não. Talvez ia cortar os emojis, mas eu vou pôr assim mesmo. Gente, e o banner ficou assim. Como eu falei pra vocês, YouTube tira a qualidade. Eu não sei por que que tá acontecendo isso. Talvez ele atualize, gente. Eu não sei. Mas, enfim, ficou desse jeito aqui. Muito obrigada pelos 44.700 inscritos aqui no canal. Lembrando que eu vou fazer um bolinho pra comemorar os 40k, tá, gente? Porque foi uma meta de 10k. Tipo, depois dos 20k, depois dos 30k, foi 10k. Então, passou de 10 mil inscritos, sabe? Vou filmar. E fiquem ligadinhos aqui nos shorts que eu tô postando umas historinhas bem aleatórias pra vocês assistirem, tá? Então é isso. Um beijo pra vocês. Deixa eu limpar aqui. Falou e fui. Tchau. Tchau.